Lá vai nosso rico dinheiro para oito dias Ele está dizendo que ele morde, infelizmente É amador demais aqui nesse canal Estamos registrando a nossa história Compartilhando com vocês aí E deixa o like O like é sagrado, gente O comentário também é super importante Traz ideia para nós produzir conteúdos Quem quiser ir no próximo vídeo Se quiser, inscreve aí No próximo vídeo eu vou mandar um abraço para você, tá bom? Agora eu vou separar aqui um dinheirinho para o pedágio Que esse pedágio é pesado Acho que já está uns R$40,00 Aumentou R$33,80 Teve aumento de pedágio R$33,80 Deixa eu reparar o dinheiro aqui para o pedágio R$33,80 Vou deixar R$35,00 Não tenho troco Não adianta tanto de moedinha como tem moedinha Na verdade eu gosto das moedinhas Lá vai nosso rico dinheirinho Faz parte Final de semana que vem Se tudo correr bem O meu filho mais caçula vai Vamos ver Não pode ser porque Infelizmente está falando que vai chover muito, né Pé? Vai chover muito no Onde se muda essa previsão que tem? Porque hoje ainda é dia 25 E a gente viu a previsão daqui para frente para oito dias E está dizendo que é chuva Não tem nem um pouquinho de solzinho lá na previsão Vamos lá, o que tem? Pode ser que mude, né? Porque é verão e as coisas vai acontecendo, né? Vai tendo mudanças Vê aí que a gente tem aqui, ó Esse que é o mascotinho do Peterson O E.T.zinho Eu até fiz video shots aí O dia que eu dei para ele esse E.T. aqui, ó Esse aqui é um símbolo do BMX, né Pé? É, porque Exatamente Amanhã Exatamente vai fazer 40 anos Que eu fui no cinema assistir esse filme Eu tinha 12 anos Ó, 40 anos que ele foi assistir um filme do E.T. no cinema E ele guarda assim É uma... remete à época do Peterson Criança Criança, tudo Foi com a irmã, com a prima Né? Então, aí a gente tem aqui O Peterson tem aqui O mascotinho aqui Aquela... O E.T.zinho Aí eu tenho essas combinhas Aqui as minhas combinhas de crochê Amigurumi que eu mesma fiz Tem aqui algumas outras também Depois eu mostro melhor Talvez vocês já tenham visto aí As cenas do vídeo Aí sempre aparecem aqui as minhas combinhas Tá chegando a nossa vez de pagar ali, ó Vamos pagar Vamos pagar o pedágio, gente Ó, carro É 33,80 Caminhãozinho, né Pé? Dois eixos 67,60 Três eixos Três eixos é R$101,40 E lá vai, vai aumentando Vai subindo, ó Cinco eixos R$169,00 Seis eixos R$202,00 R$1,000,00 que eu tô falando aí, gente E é isso aí Esqueceu o troco? Tá com pressa Obrigado, Tênin O cara saiu com tudo ali na nossa frente Ah, a moça parece que um pouco der controle, hein A caixinha é pra ela Bora lá, bora lá Vou pausar de novo Vamos Na hora que tiver no túnel Eu mostro pra vocês, tá bom? Vou gravar um vídeo Pensando que não vamos sair no vaso Vamos pegar os túneis agora E vocês vão tentar integrar aí, viu? É sempre muito emocionante Descebido, gente E o cenário, a estrada Toda, cada época que eu vou Ela tem uma diferença, né? Medações Agora mesmo eu tava observando Não adianta eu gravar pra vocês Senão vai aparecer no vídeo Eu tava observando as orquídeas amarelinhas Aquelas bem curtidas Várias, gente, várias Muito lindas assim Na parte da estrada Gente, ano passado Nessa mesma época A gente pegou muita chuva Muita, muita chuva Pra descer Eu até postei um vídeo de screenshot aí Que não é de agora É um vídeo mentido Tava chovendo muito Muito Então vocês podem ver Lá aqui no vídeo A gente encontrou Três pontinhas na estrada E aí eu comecei a falar a cena Pra gente lá Não descer, gente Não descer Olha aí, olha aí Bora Pena que não dá pra vocês verem Deventinho Assim como a gente sualiza as margens Aí, olha aí Olha lá a serra Olha lá De baixo que é esse mesmo, né? Legal? Primeiro túnel Primeiro túnel Eu não sei quantos metros É esse túnel Aí os carros vão descendo bem devagar ali Três mil cento e quarenta e seis metros É longo O primeiro já é um longão desse, né? É o grande É o grande É o grande É o grande, ó Vamo, vamo, vamo com a gente Vamo com a gente Vamo com a gente Tá bem molhado aqui a rua E a serra tá úmida Tá muito úmida a serra Tem chovido toda a tarde Toda a tarde Porque verão é assim mesmo, gente Aqui é assim Ainda que aqui no estado de São Paulo Não está chovendo tanto Como Espírito Santo Santa Catarina Santa Catarina tá tanto enchente Santa Catarina tá tendo muito deslizamento de terra Que tá tendo muita coisa aí nos vídeos Aí nos vídeos shots aí Tô mostrando É... Cada catástrofe, gente Cessamento de terra nas condovias, né? Pets Ali, a Tamoios Tá bem perditada, viu? Tava um... Tava um... Tava um... Tava um queixo lá Que eles... Tava que não ia poder nem descer Mas essa semana tava alertando geral É... Quem quisesse descer pra... O litoral norte Aquele é que... Vem cá na Inicantes E descer a Rio de Santos É... É... Então a gente tá sempre atento aí As notícias também Porque... A previsão, né? A defesa do Rio de Janeiro Já vai... Orientando... Como a gente vai sempre pro litoral o sul Graças a Deus A gente não tem esse negócio Deslizamento de terra É... Bem mais tranquilo Bem mais tranquilo Tá escurinho aí as imagens, né, gente? Aí, ó... Tô... 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 Ai... Pai... Ai... Saudade da época É... A gente veio muito bem também, né? Graças a Deus, naquela época É... Sem dúvida A gente aproveitava cada momento Os filhos Os filhos acampavam com a gente O Matheus ainda Campa com a gente mesmo quando né O Matheus é o caçula Agora tá adulto Adulto O mais velho trabalha muito Não tem tempo muito com os pais, mas na mão A gente entende A gente entende, porque os filhos viram pra salim Que é voar né gente, cada um tem seu gosto O Giovanni já é mais Né velho Quando vai fazer os passeios dele Aquelas estruturas maravilhosas né A gente trabalha muito também É um filho de ouro também É um filho de ouro que todos eles reverem Os dois Dois filhos maravilhosos Muito maravilhosos E a minha Nora também Que eu não posso deixar de falar Uma pessoa maravilhosa a Laura Ó Mais um túnel que eu nem vi aí Eu nem vi quantos metros que é Mas esse aqui é mais curto E a velocidade aqui é 80 por hora Pra gente tá bem tranquilo Mas provavelmente pro Matheus Que ele vai entrar sexta Que é a véspera já de ano novo Vai ser todo mundo querendo descer pro litoral No mesmo horário Infelizmente ele vai pegar Mas isso aqui é comparado Talvez Mas tudo bem lento Botado de carro Botado Desculpa aí se eu tiver dando pra ouvir bem aí meu áudio Gente, qualquer coisa depois eu faço uma gravação aí pra melhorar Não sei se você está vendo que eu estou falando aqui Estou colocando o escapamento mais silencioso da porta Para mim E ó Microfoninho também né Nós não temos microfone Gente É alador demais aqui esse canal Mais um túnel Vai sair desse e já vai entrar em outro Aqui ó Vamos ver qual o metro desse aqui A extensão desse é 3.009 Também é longo ele Bem longo Imagine como foi a construção desses clubes gente A gente fica sabendo aí De casos Teve morte Infelizmente Os trabalhadores aqui Na época que trabalhavam Teve muito perrengue aqui pra construir Isso aqui ó Esse complexo vai descer no litoral de São Paulo Litoral sul de São Paulo Meu ouvido já está até Ó Eu senti uma pressãozinha no ouvido gente Eu coloquei vocês aqui na minha bancada Aqui na pia da Kombi Na bancada da Kombi aqui ó Eu acho que está boa essa posição aí gente Mas fala aí Fala aí Fala aí que a próxima eu melhoro Agora sim A luz é o fim do túnel Olha aí Valeu tudo Tá quente hein gente, tá quente É isso aí, agora a gente vai pegar Padre Manoel da Nóbrega Meu ouvido tá Tá sentindo aquela pressão Da serra, da descida Sai gente, vamos chegar lá no nosso cantinho Se estiver mais perto Eu mostro mais um pouco pra vocês Nosso percurso E aí gente A pontinha aqui Ela é bem ágil Ó Vai cortando, vai descirando aí Até os carros pequenos Ó Tá vendo Ela no lado Aqui essa relacorte né velho É, ela tem um motor AB ali Tem um motorzinho AD Que é uma beleza Tá Tão tentando passar os carros pequenos aí Gente Carro novo hein ó E o pessoal tá tranquilo Tão tentando mais devagar E a gente A gente vai no fluxo mais normal Então Quando a colvinha desce Não tem um motorzinho pra 100 por hora Por quê? 100 por hora Não tem um motorzinho E a colvinha, ela Vai no parque Mas o Pedro só é muito atento Na minha abecônica A cura bem né Que é na parte milhônica E assim a gente consegue fazer nossas viagens Sem maiores nem problemas A única coisa que precisa tomar muito cuidado É que a Kombi Todas elas Sem exceção Elas tem muita folga na direção Então tem que tomar muito cuidado por isso É, a folga na direção Faz parte da Kombi A gente vê como As coisas são assim mesmo Então tem que lutar A frente Isso deve ter muita prática Você tem muita prática de agar O problema é crônico da Kombi É complicado Eu não dirijo a Kombi gente Tem que aprender Tem que aprender de a Kombi Ai ai vai dar um dia gostoso Pelo menos até aqui a tarde Provavelmente Provavelmente a tarde vai aquela chuvinha Pra refrescar É Mas tá até bom né Pra refrescar Tá 110 por hora Não, não, não 110 E aqui tá 110 Então vem acompanhando O surto da rodovia Depois eu vou falar quantas horas Quanto tempo a gente levou de viagem livre Com a rodovia livre São Paulo também teve trânsito Tava bem tranquilo Apenas o semáforo se parou Mas não teve nada de trânsito assim Então foi bem rápido aqui a nossa descida Chegar lá Chegar lá no nosso cantinho Eu vou Pensar lá no Alô Quantas horas a gente levou Quanto tempo né É É 5h20 É 5h20 É 5h20 Que horas a gente levou Só 5h20 Então a hora agora é 7h08 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 Vamos embora lá 7h08 Vamos chegar lá em dois lados 7h08 Vamos chegar lá em dois lados 8h08 A gente sempre leva esse tempo para vir para cá Porque a gente sempre vem com um horário bom Nós não ficamos, a gente já sabe os horários que não Porque está muito cheio Então a gente não pega o horário que está tudo É A gente vê até que manhãzinha A gente vê a hora que quando está dormindo Quando está dormindo a gente está na estrada E atenção para um recadinho super importante E se inscrevam no canal Deixa aquele joinha para nós gente Ative o sininho das notificações Se tiver aí em vermelhinho Se inscreva-se A gente clica em cima Aí seguindo a minha Se inscreva Olha o sininho da notificação Assim quando entrar novos vídeos no canal Vocês já vão receber aí a notificação Vai ficar em dia aí com o conteúdo que a gente está proporcionando aí para o nosso canal Estamos registrando a nossa história Compartilhando com vocês aí Compartilhando com vocês aí E vocês puderem te darem de proveito A gente está feliz Né? E deixa o like Deixa o like O like é sagrado gente O like é sagrado O comentário também é super importante É muito importante Gente Quem sabe Nos comentários de vocês Trazem ideia para nós Produzir conteúdo E até responder vocês Para quem quiser ir Um abraço para o vídeo E quem tiver aí Inscreve aí Nos próximos vídeos Eu vou mandar um abraço para você Tá bom? Tchau